E aí, tudo bom? Nesse vídeo o que a gente vai fazer é criar um novo componente chamado Card Front Back, né? Não é Card Front... É, Card Front Back, que a ideia é basicamente que vai mostrar a frente e a parte de trás do cartão. Hoje a gente só tem o Card Game, que o Card Game é um card apenas, né? Então a gente vai juntar dois Card Games para a ideia de você ter a frente do cartão e a parte de trás, beleza? Esse é o rolê. É basicamente isso, é a ideia de você falar assim, vamos ver que aqui você tem o mic aqui, né? Não tem o mic, na verdade. Aí você clica no cartão e vira a parte de trás. Imagina que essa parte da frente vai ser um Card e essa também. A única diferença aqui no nosso exemplo, a gente vai ter o cartão, né? Uma imagem nos dois lados, onde uma vai ter o logo lá da linguagem de programação, seja HTML, CSS ou JavaScript, e nas costas ali do nosso cartão, na parte de Back, vai ter o logo da Alura, beleza? Esse é o rolê que a gente vai fazer agora. Só a parte do HTML e sem a parte do CSS por enquanto. Então partiu aqui, partiu lá, ó. Então vamos ver como é que está hoje, ó. Hoje tem só isso daqui no nosso cartão, que eu vou fazer criar um novo componente para a gente. A gente daí, Card, dentro da pasta lá, Components, CardFrontBack FrontBack, barra index.js, e dentro dessa index.js, a gente vai criar uma function. Dentro dessa function, a gente vai criar o CardFrontBack, abre, faz parênteses, abre, faz, faz, e a gente não pode esquecer aqui de exportar o componente padrão aqui como padrão, né? Como CardFrontBack, na hora de a gente exportar, conseguir importar ele com facilidade no uso lá no nosso main.js. Tranquilo? Então é só isso mesmo. Como todo componente já tem um padrão aí que a gente já definiu, que toda vez que a gente for executar essa função, ela vai retornar para a gente o HTML que vai ser impresso na tela, a gente coloca aqui no nosso return, abre, faz parênteses, não precisa usar faz parênteses, na verdade, a gente vai usar crase aqui, então é tranquilo. Abre crase, fecha crase, e a gente está usando, né, aquela demarcação de colocar um comentário aqui no começo para avisar que dentro desse template string vai ter um HTML. Só para dar o highlight, né, eu mostrei isso em alguns vídeos atrás aí, você tem que instalar uma extensão, então dá uma olhada que tem um vídeo que eu mostro que tem que instalar uma extensão aí na Felicidade para realmente ficar assim bonitinho, é só uma extensão no seu best code, ó. Se eu colocar aqui, ó, article, ele mostra já bonitinho como se fosse realmente um HTML aqui dentro. Se você tirar essa extensão, extensão não, esse comentário, ó, aí ele fica tudo numa cor só, fica feio, né, e fica difícil de ler, a legibilidade fica bem ruim. Então, vou fechar aqui o article na Felicidade, pronto, e vou dar um Enter. Então, o article vai ser a representação do nosso card frontback, e a gente vai precisar aí de dois cardgame, né, para representar uma frente e uma parte de trás. Então, eu vou colocar aqui um cardgame, então cifrão, abrigode para bigode, e a gente chama o cardgame. Se você dá o Enter aqui, já vai ser feito o autoimport pelo próprio VS Code, então eu vou dar um Enter para facilitar para a gente, ó, importou aqui na linha 1, voltou uma pasta e chamou ali o cardgame. E para executar de fato, né, para realmente criar um cartão, porque nesse momento a gente só tem a função, a gente tem que abrir e fechar o parênteses aqui na frente do cardgame. A gente vai fazer isso duas vezes, né, deixa eu voltar aqui, dei um Ctrl C, Ctrl V agora, e agora sim, a gente tem um cardgame em cima, o meu cardgame embaixo, na linha 6 e na linha 7. No uso desse componente, tem que representar dois cartões, eu vou remover todos os cartões que a gente tem hoje, deixar só um lá por enquanto, que vai ser o card frontback, e é isso, envolvidos por um article. Vamos ver se vai resolver, vamos ver se vai acontecer de fato isso, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui é voltar no nosso main, apagar todos esses cartões, que é o do birdgame, por enquanto, que a gente não vai usar aqui no birdgame, só para simplificar para a gente, e a gente vai chamar aqui o nosso card frontback, e abrir e fechar parênteses para executar. Por enquanto, como a gente não vai usar o birdgame, posteriormente a gente vai usar, eu vou deletar a linha 4 aqui, beleza? A gente não tem mais essa linha do nosso birdgame. Olha lá, realmente tem dois cartões, os dois são representados pelo logo da Alura, porque a gente não tem ainda a representação de outra imagem, e se a gente olhar o nosso componente aqui, o nosso card, deixa eu dar um ctrl-p, nosso cardgame, ele não sabe receber a imagem de forma dinâmica, isso vai ficar para outro vídeo, que vai ser um dos próximos aí. Então, vamos deixar os dois cartões dessa maneira mesmo, mas repara que a gente já tem um componente card front aqui, back, representando, de fato, dois cartões. Só para já deixar tudo preparado, eu vou adicionar a classe aqui, na linha 5, e adicionar a class, para a gente depois interagir com o CSS, chamado card-pront-back, beleza? Essa é a estrutura. Então, o uso já está legal. Já que a gente está aqui, vamos também já simplificar um pouco, deixar uma parte mais interessante. O que eu vou fazer? Hoje, a gente usa lá no nosso birdgame, deixa eu fazer aqui, vai ficar legal. No nosso birdgame, a gente representa, repete várias vezes o nosso card game. Agora, a gente não quer mais repetir várias vezes o card game, e sim, repetir o card front-back. Então, aqui, ao invés de a gente importar no próprio birdgame, que é o que está imprimindo cada um dos cartões, os seis cartões para a gente anteriormente, que estava sendo impresso, eu vou apagar ele e vou fazer o import aqui do nosso card front-back para usar ele no lugar do nosso card game. Então, eu vou dar o from aqui, dois pontos barra, dois pontos... Opa, só um, dois pontos? Ah, não, é só mais um, dois pontos barra, parte de componentes barra o nosso card front-back. E eu vou substituir aqui, na linha 5, em vez de chamar o card game, a gente vai chamar o card front-back, que é a parte de frente e a parte de trás do cartão. É um cartão que tem os dois lados. Agora sim, a gente tem um cartão feliz e esse cartão está repetindo aqui embaixo. Só para manter a consistência do nosso código, eu acredito que já vai funcionar, mas eu vou trocar aqui o nome das variáveis. Em vez de ser card game, é card front-back. Aqui na linha 5, que está atribuindo, que está recebendo, na verdade, o valor de card front-back na execução da função, né? E a mesma coisa aqui na linha de baixo, baixo, né? Se eu vou repetir ele várias vezes, que é o quanto vem de cartões na execução do bird game, que no bird game vem aqui por parâmetro, a quantidade de cartões que vai exibir na tela, beleza? Se você não entendeu ainda como está esse código, eu fiz um vídeo só mostrando como criei o bird game. Dá uma visitada nesse vídeo que você vai ver que é legal. E aqui no lugar, eu vou tirar o card game aqui, né? Eu vou colocar o card front-back, né? HTML do card front-back. E assim a gente imprime lá na tela a informação normal. E agora aqui no main, para realmente usar esse bird game, eu preciso tirar o import aqui do card front-back, que eu vou remover, e utilizar aqui no lugar o bird game. Eu vou usar o autocomplete do VS Code ao nosso favor. Então, o bird game, abre e fecha parênteses, e aqui eu passo a quantidade de cartões. Eu posso passar dois, ele vai teoricamente exibir, em vez de só dois, ele vai exibir quatro, né? Quatro cartões lá, soltos ainda, sem a parte do CSS. Perfeito. Um embaixo do outro, porque essa representação desses dois é um cartão só, a frente e a parte de trás. Então, se a gente olhar aqui, a gente tem dentro aqui da nossa section, um article, que é a representação do card front-back e, opa, deixa eu puxar aqui um pouquinho mais para baixo, dentro dele, o primeiro cartão e o segundo cartão. Então, que posteriormente, nos próximos vídeos, a gente vai fazer a alteração da imagem aqui, alterização e colocar um debaixo do outro, toda a parte visual aí desse componente. Legal? Mas repara que a lógica de criar um componente se repete várias vezes, a gente já fez ela algumas vezes aqui. E essa é a parte mais interessante, tanto com React quanto JavaScript, isso se repete o tempo todo. E se você tem um conceito de função, se você tem todo esse conceito, você consegue reutilizar várias vezes, de uma forma bem tranquila e bem feliz, beleza? Como todo vídeo, a gente, depois de finalizar o que a gente tem planejado no vídeo, a gente já comita no final e fica aí na descrição para você o GitHub, o commit do GitHub, caso você queira acompanhar para o próximo vídeo e tudo mais, beleza? Então, vamos voltar ali para comitar agora. Então, aqui eu vou dar um Ctrl Crasse, vou dar um Ctrl C para derrubar o nosso servidor e dar um git status aqui para a gente começar a comitar. Então, o que a gente fez foi criar um novo componente, a gente criou esse novo componente e alterou fazendo com que ele seja usado no BirdGame. Então, primeiro eu vou comitar a criação do novo componente. Então, eu vou comitar só o arquivo aqui, card frontback, né? Então, eu vou dar um git add, src component ali na felicidade e vou colocar aqui o nosso card game, card, perdão, card frontback e vou dar um tab aqui só para pegar a nossa index. Agora sim, se eu der um git status, já está somente aquele arquivo. Então, eu posso dar um git add e dar um ponto, né? Ih, fiz besteira. Deixa eu ver aqui, deu um git add ponto, né? Deixa eu ver, deixa eu dar um git status aqui para ver, ó. É, realmente fiz besteira. Me desculpe, me empolguei ali, deu um git add ponto, mas não tem, é bem tranquilo, ó. Ele até fala aqui para você como que você pode voltar, né? Tirar do estado de stage e colocar o unstaged, porque hoje está todos eles no stage aqui, ó. Ele dá um git restore, staged, o nome do arquivo. Então, o que a gente vai fazer é exatamente isso, ó. Vou usar o git restore, traço, traço, staged, e a gente coloca o nome do arquivo assim, ó, do main, né? Main.js. A gente não quer mudar o main.js nesse momento, né? Então, ó, se eu der um git status agora, vai reparar que ele vai ficar vermelhinho, ó. Voltou a ficar vermelho, beleza? Não está indo para o próximo commit que a gente vai fazer. Vou fazer isso de novo, git restore, posso apertar para cima aqui, que é mais fácil, né? que ele já digita o último comando, é, traço, traço, staged, e a gente coloca aqui o nosso querido board game. Então, src, objects, é, board game. Ou, acho que não, foi? Deixa eu dar um git status para ver se foi, porque eu esqueci de colocar o index, estou com o dedo nervoso, estou aceleradão aqui. Git status, aí, foi sim, foi legal. Então, agora sim, agora está certo. Só git commit, agora vai, segura as emoções, pronto. Deu git commit e vamos que vamos. Agora sim, ó, a gente tem o que a gente vai fazer nesse commit. O que a gente está fazendo, a gente não criou um componente por completo, porque a gente não fez a parte do CSS, não deixou bonito, então, a gente está fazendo alguma coisa. Então, a gente está em work in progress, beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó, work in progress, né? A gente está fazendo isso daí. Mas o que a gente fez foi criar a parte do componente, só a parte sem o hcss do nosso card front back. Então, você vai colocar assim, ó, create o componente, o card front back component, é isso que a gente fez com, ops, component with out, sem o css. Então, foi isso que a gente fez. Criamos, né? Então, é sempre a ideia do infinitivo, escrever no infinitivo, todos os commits. Então, cria card front back, cria o componente card front back, without, é sem, sem o css. Então, eu vou dar um enter na felicidade, vou dar um enter de novo, um ctrl x para sair aqui da mensagem de commit, vou dar um git status e um git push já para atualizar lá no nosso repositório remoto. Então, a gente fez um commit bonitinho, commit pequeno e feliz. Agora, o próximo commit, que é colocar, alterar ele no board game e já usar, né? Eu não vou fazer mais dois commits, eu acho que um só já resolve, que é usar o card front back dentro do board game. Então, git add aqui, ponto, e git commit na felicidade. A gente já pode continuar o nosso work in progress aqui, que a gente está fazendo, é, foi, é, a gente adiciona, né? Adiciona o card, opa, card front back in, é, dentro, né? Do nosso querido board game. É isso aqui que a gente fez, né? Agora sim. Dá um ctrl x e dá um git status aqui na felicidade para ver se está tudo certo. o git status, pronto. Agora sim, o git push para atualizar o nosso repositório remoto lá no GitHub. Aí, como hábito, vou dar uma verificada aqui no repositório remoto, se foi legal, e lembre-se que vai ficar aí na descrição para você no vídeo, legal? Então, curso de JavaScript para React, agora sim, vou dar um enter, ó lá, add card front back in board game. Então, funcionou legal, vou dar até um ctrl x aqui para você ver bacanudo. Então, é isso. Era isso que eu ia mostrar nesse vídeo. Valeu aí, brigadão, mais um vídeo feliz para você ali, né? E eu estou gravando lá, só para lembrar, tudo isso aqui no chat que está falando é que essas pessoas felizes, estão trocando conhecimento, tudo mais, trocando ideia, realmente essas pessoas estão agora ao vivo. Eu gravo tudo ao vivo, sem corte, e agora você está vendo aí no YouTube. Então, se você tiver qualquer dúvida, cola aqui na twitch.tv barra Marco Bruno Deve, que eu estou ao vivo aí todos os dias à noite e pela manhãzinha. Bacana? Talvez não. Talvez a gente muda de horário aí, né? Mas a gente está aí sempre. Fechou? Falou, brigadão aí, até o próximo vídeo. Abraço.